Música Há mais de 40 anos, os blocos afros surgiram no Carnaval Baiano. Trazendo a valorização do negro e sua luta contra o racismo. Suas danças, os batuques, as fantasias multicoloridas e mensagens positivas, através de suas músicas, por muitos anos fazem a alegria de milhares de pessoas. Um dos ritmos mais marcantes dessa trajetória foi o samba reggae, criado pelo saudoso mestre Neguinho do Samba, que dirigiu o Holodum durante as colaborações de Michael Jackson, Paul Simon e Herbie Hancock. Sejam bem-vindos ao Coutinho na TV. Música Veja bem, eu como diretor de percussão do Holodum, eu tenho uma grande preocupação com os moradores do Marcial Pelourinho. Você entendeu que aqui era uma área bem discriminada, as pessoas não vinham aqui, aquela coisa toda. E sempre eu estava trabalhando com a banda, com os meninos da banda menina, sempre pensando em criar algumas coisas, fazer alguma coisa para poder mudar esse astral. E está mudando, como você viu aí. Vem 5 mil, 6 mil pessoas para o ensaio dia de domingo, entendeu? Para mim é legal para caramba. Tem alguma coisa na batida da bateria do Holodum, alguma coisa que caracterize ela, enfim, que diferencie ela das outras? A única banda diferente é essa. Se existe outra com algum ritmo, alguma coisa, é copiado dessa aqui. Música 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 O convidado de hoje nasceu e cresceu no centro histórico, de Salvador. Vivenciou o surgimento, a criação e a difusão do samba reggae, como gênero musical que referencia grandes ícones da música baiana. Sua carreira tem como base o legado de conhecimentos deixados por seu pai, neguinho do samba, mestre da percussão baiana e fundador e inventor do samba reggae, um ritmo exclusivamente afro-brasileiro. Criado nos anos 80, hoje nós vamos conversar com o pesquisador e produtor musical e mestre percussionista Anderson do samba. Fala Anderson, prazer te ver aqui. Prazer. Obrigada. Gente, tem que falar, nosso convidado veio direto da Itália, pra prestigiar o nosso programa. Obrigada Anderson. Como é que faz aí, como é que tá esse seu momento agora aqui no Brasil, chegando os seus compromissos, o que você vai fazer por aqui, 14 anos na Itália. Exato. Eu cheguei ontem, né, eu vou participar da Deusa do Ébora, do Ouro Milá, e vou fazer também um workshop aqui no Rio. E ultimamente é isso, eu tô trabalhando muito, dando aula, que é o workshop, fortalecendo o legado. Eu que comecei minha carreira no Olo do Mirim, em 88, né, com meu pai, negu do samba, com meu tio, mestre Jás, que é irmão de minha mãe. Então, o meu legado vem já de familiar, né, assim, a música. O meu avô, que é o pai do meu pai, ele era Ogan Ferreiro, então também tocava, então tem essa questão assim de DNA, né. São suas referências, né? Exato, minhas referências, exato. Suas inspirações também, né? Exatamente. E como é que você faz pra renovar todo o seu repertório, pra buscar novas ideias, pra criar, pra sempre estar motivado? Então, Salvador, não precisa ser um caldeirão musical, esse celeiro. Eu, por ser nascido e criado no Pelourinho, filho de negu do samba, mas eu também tive outras referências jazíscas, né? Pode-se dizer, o Birah Reis, o Moa do Catendê, o Mestre Prego, o Mestre Itá, que são pessoas que eu convivi, na verdade. É como um pai, porque eu convivi com eles, então foi muito... é muito natural isso, assim. E daí que vem a sua musicalidade. É, exatamente, porque o Brasil é muito rico, né? Então cada cidade tem sua cultura. Você vai em Recife, já é o Maracatu, você vai no Maranhão, é o Bumba, meu boi, o Rio, o Samirredo. Então essa mistura, né, do Brasil e também por viajar e ter, assim, eu que fui pro Senegal, né? Eu fui pro Senegal duas vezes, então convivi com os músicos senegaleses, tocando, fazendo gravações. Aí acaba pegando, assim, esses conhecimentos word, né? Maravilha. Então vamos passear um pouquinho por esses ritmos, né? Você falou aí, em cada lugar do Brasil a gente tem um ritmo, uma musicalidade, um som. Exato. Vamos mostrar um pouco, né, pra galera, pra quem tá acompanhando o nosso programa, um ritmo. Por exemplo, um maracatu. Ok. Uau! E aí a gente pode passear por quê? Por um chote? É, chote, baião, né? Porque o Jacques do Pandeiro fez muito isso, né? A gente tem, né, essa pessoa assim que inspirou, né? Muitos, né? Podemos fazer um baião. Uau! Mais um, mais um. Tem mais um aí que a gente pode mostrar? Exato. Vamos fazer um... um frevo, né? Uau! Não tem como ficar parado com um ritmo desse, né? O Brasil é cheio dessa musicalidade. Exato. O churinho, né? Ah, isso me lembra mais aqui o povo carioca, a boemia, o Chorinha Lapa. Com certeza. E como é que você faz pra ficar lá na Europa tanto tempo, né, tendo aí um oceano que separa, mas ao mesmo tempo uma música que une... Une, né, a música, exato. Eu moro em Firenze há 14 anos, mas sempre viajando a Europa e o mundo, né, na verdade. Ultimamente, eu fiz uma turnê agora lá no Canadá, fui pra Toronto e Montreal. Tem muitos grupos de samba reggae. Você vai nesses lugares, cem pessoas tocando, duzentas festivais. Você fica assim, às vezes é uma... eu fico às vezes até surpreso, né? Eu participei de um festival em Berlim, tinha duzentas pessoas que respeitam a nossa cultura, que, né, que, assim, é muito... A diversidade, a diversidade, a integração, né, e tem essa herança, né, musical nossa, é tão presente também com a ancestralidade, né, a questão africana. Você falou também, né, da sua passagem pela África, Senegal. O que você trouxe de lá? O que você, né, tem de algum som, de repente, que você possa mostrar? O que você viu por lá? Você é percussionista, assim, cada... vamos dizer assim, no Senegal, eles usam o instrumento que é sabá, né? Então, o sabá é o tama, então você tem que ter esse instrumento pra se expressar, porque cada instrumento tem sua linguagem. Tipo assim, o samba reggae é o repique, é os surdos, então... Mas dá pra definir um pouquinho do tipo de som? Como é que é essa musicalidade africana? Exato, eles têm muita referência, né, de Wilson Nandu, tem toda aquela linguagem... É como um pouco o atabaque, mais ou menos, né? Que a gente fala do candomblé, ele tem... foi dividido aí nações. Na nação Quito, se toca com a baqueta, que se chama de Aguidavi. Na nação Angola, já toca com as mãos. Então, é muito rico, acho que é semelhante, assim, essa questão de... E quando você também tá por aqui, você dá cursos e... Aprendo muito também, né? Procuro os mestres mais velhos e sempre abastecendo, aprendendo. E como são os seus workshops? A galera tem que levar o instrumento? Como é que é essa troca? Então, geralmente eu dou os workshops pra grupos, né, que já... Que já formados. Grupos já formados, que já tocam e eles querem evoluir, querem saber a história e querem coisas novas, que eu também tenho algumas composições rítmicas, que eu tenho algumas coisas também, que eu convivi ali com o Olodun, com meu pai, mestre Jackson, com meu pai, Negu do Samba, e o meu tio, mestre Jackson, porque, na verdade, Jackson é irmão de minha mãe e ele foi o segundo mestre do Olodun. Então, eu cresci como meu pai primeiro mestre e meu tio segundo mestre. Então, essa referência é uma pessoa também que teve uma grande referência, né, do Samba Reggae. O Olodun também, pra gente, é uma grande referência, não é? Exatamente, porque assim, quando eu falo Olodun, eu, assim que eu falo Olodun, eu fico Olodun, essa coletividade, né, eu acho que é Olodun, é muita gente. Então, os compositores, eu não posso falar, às vezes a pessoa fala, ah, você vai falar do Samba Reggae, um pouco do Samba Reggae, eu não posso não falar de Luciano Gomes, que é o compositor de Faraó, né, Luciano Gomes. Não posso deixar ele falar de Resolu, que fez a música Madagascar. Então, tem o Valmir Brito, que fez CNS, 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 Senegal. O Tom e Matéria, é tanta gente que você vai, sabe, é muito rico. E fora aquelas pessoas também, que não são, não cantam, não tocam, mas colaboraram muito com o Samba Reggae. Eu tava até pensando em fazer uma homenagem às mulheres do Samba Reggae, mas são mulheres... Acho lindo! Mas são mulheres que não tocam e não cantam, mas foram muito importantes pra formação do Samba Reggae, como a Cristina Rodrigues, a primeira presidente do Broco Afro, Cristina Rodrigues, ela foi presidente do Olodun, né, Temos a Vera, a dona Vera, que foi a fundadora do Broco Guaraqueto, né. Então, muitas pessoas, assim, que colaboraram. A Wanda, que é do Rio, né, a Wanda Ferreira, porra, uma pessoa que colaborou muito, que quando o Olodun... Os primeiros sonhos do Olodun aqui, em 87, Olodun não era conhecido, né, então quando... Então, é muito forte, assim, é muito... E o que é bonito disso também, que, como você citou, essas músicas, né, Senegal, Faraó, não tem um carnaval que a gente, né, que a gente não ouça, que a gente não dance essas músicas. O Oriçã, né, o Oriçã mais o Domingo Sérgio, né, que eu falo assim porque eu convivei com esses compositores. O Oriçã fez a música... O Curisco, Maria Bonita, mandou me chamar. O Curisco, Maria Bonita, mandou me chamar. É o Vingador de Lampião. Muito lindo, assim. E aí a mensagem, né, que se leva para um... Arrasta multidões, traz alegria, faz todo mundo dançar, brincar, e leva uma grande mensagem de positividade, né, a música unindo vários povos, histórias. Porque muitos compositores que faziam música para o Lodon, ele também fazia para o Muzenda, ele fazia para o Ilê. Tem um compositor chamado Julinho, né, um grande compositor, fez várias músicas para o Ilê, fez várias músicas para o Lodon também. Então, tinha essa questão. Eu me lembro que eu tinha oito anos e eles se reuniam num largo do Pelourinho em um restaurante de Donadinha. Então, eu me lembro assim, pequeno, e estava sempre todos ali. Segura essa história da Donadinha. Segura, segura, porque você que está acompanhando aí já vai saber dessa história logo após o nosso intervalo. Já, já. Hoje nós estamos conversando com o pesquisador e produtor musical e mestre percursionista Anderson do Samba. Anderson, a gente terminou aí o primeiro bloco e eu falei, segura, 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 que a gente tem uma história aqui da Donadinha. Agora chegou a hora de saber a história da Donadinha. Então, Donadinha, ela tinha um restaurante que ficava no Largo do Pelourinho. Isso eu me lembro, em 88, eu tinha oito anos. Até 96 ainda tinha esse restaurante. E os compositores se reuniam ali, né? Almoçavam ali e se reuniam ali. Então, eu vi muito o Tatal, o Tom em Matéria, o Valmir Brito, o Sérgio de Participação, né? O Reis Ulu, Luciano Gomes, são muitos. E esses compositores faziam as músicas, às vezes, ali. Estavam comendo e faziam, né? Porque o Holodun, através do Femadun... O Femadun é o festival do Holodun, é isso que você se refere? O Femadun acontece todos os anos e foi o Femadun que abriu porta, né? Também para os compositores expressar, né? Essas músicas que hoje a gente ouve, que é Faraó, Madagascar, né? Primeiro, a música ficou famosa no Pelourinho, através do Femadun, que é o festival criado com o Holodun. Então, depois que as músicas foram para a rádio, o disco, mas já estavam na volta do povo, né? Já estavam ali, exato. E assim surgem outras também, né? Essa história se repete, não é isso? Com certeza, com certeza. É uma energia, né? É assim, quando você fala de Pelourinho, eu fico sempre me pensando assim... A primeira vez que eu estive lá, eu senti uma energia tão grande, tão forte. Mas será que quem mora lá, quem está sempre lá, também sente sempre essa mesma energia? Eu, por ser nascido e criado ali, eu me sinto assim, eu estou sempre pesquisando com os personagens, né? Porque, assim, eu digo pesquisando com os personagens, porque é muito bom ressaltar que o Pelourinho, o Batatinha morou ali, o Mestre Bimba, né? O Mestre Partinho. Então, era um lugar que eles se encontravam. Riachão. Então, sempre eu tive o prazer de conhecer o Batatinha. Eu tinha 12 anos que ele morava na saúde. Eu sou amigo dos filhos, dos netos. Então, estou sempre aprendendo, né? Porque é muito bom, assim, fortalecer. Sim. Falar desses personagens, né? E estar sempre em encontros, né? Exato, exato. E falando em encontro, a gente tem um para mostrar. Vamos ver você aqui, né? Um encontro de você e outros músicos. Vamos lá? Um encontro de você. Um encontro de você. Os instrumentos, né? Você disse na África. Um encontro de você. Um encontro de você. Que lindo, hein? Nossa. E aí, a gente tem um pouco desses encontros pelo mundo, né? Essa música, né? Eu fiz essa composição. Aí, convidei uma amiga que se chama Amanda Melomê, que ela nasceu no Caribe, né? Mora na Europa. Aí, eu falei, poxa, eu tenho essa música aqui que você podia colocar a letra. E ela achou interessante, porque a letra, eu estou fazendo uma homenagem a Iroko. Então, a música fala Sató toca para a Iroko. Sató é um ritmo. Iroko é um orixá. Então, ela é uma homenagem, assim, fala muito de nome de ritmo, né? De Savalu, Sató, Vassi. São os ritmos que se toca para o orixá. Então, Sató é um ritmo que se toca para o orixá Iroko. Nossa, muito bonito. E dá uma paz à voz, né? Dá uma paz. E aí, também é interessante você colocar o lado do músico por esse mundo, né? Do jeito que você fala, pela tranquilidade que você passa. Parece muito fácil, né? Mas a gente sabe que a vida do músico não é fácil. Quais são os desafios do músico aqui no país e do músico que vive fora, lá na Europa, como você? Exato, assim. Eu, esses 14 anos que eu moro na Europa, né? Eu tive, assim, o privilégio, assim, ter a sorte de viajar, assim, para a África, conviver com outros músicos de outros países. Aí eu acabo me sentindo, assim, cidadão do mundo. Porque, assim, não é fácil você, o mundo artístico, seja aqui ou seja fora. Mas eu acho que sempre estar buscando conhecimento e passar a mensagem, não é só tocar o tambor por tocar ali. Tem uma história, né? A gente sofreu muito para poder chegar onde, nessas mensagens. E eu vejo que, quando eu dou os workshops de samba reggae, que eu falo sobre a minha vivência, né? Tem muito respeito. Tem muitas pessoas, assim, que vivem fora, assim, que têm aquele respeito, às vezes, até mais do que a nossa cidade. Porque precisa de mais apoio. Eu acho que, eu não gosto, assim, de envolver a minha questão política, mas acho que o governo, a prefeitura deveria fortalecer mais. Porque, às vezes, o cara está no Japão e ele recebe um apoio do governo para misturar o nosso ritmo aqui. É incrível, assim. Você fala assim, agora mesmo que uma amiga minha falou, olha, estou indo para a Bahia e tal. Falei, ela é, consegui com apoio aqui. Estou indo pesquisar sobre os blocos lá. Falei, pô, que legal. Então, tem pessoas que, às vezes, eles têm mais, eles têm um privilégio, né? Porque as coisas da gente é mais difícil. A gente tem que estar estudando, tem que estar pesquisando, inserir. E, às vezes, precisava de mais apoio, né? Até mesmo trabalhos sociais. Eu sempre, quando eu estou em Salvador, eu vou em associações, eu ensino, sabe? Porque é importante para a nova geração, né? Esse legado, assim. Eu vou, então, te fazer uma provocação, né? Quando você fala, ai, precisa de mais apoio. Às vezes, a gente sente essa dificuldade aqui. Você acha, então, que há uma dificuldade aqui dos nossos, de repente, governantes ou pessoas, né? Que poderiam fazer alguma coisa por isso. De entender isso como riqueza, como cultura nossa. Exato, com certeza, com certeza. Porque muitas pessoas, né? De fora, vêm para o nosso país por causa da capoeira, por causa da dança, por causa do ritmo, né? Então, a culinária, enfim, é a nossa cultura. E, às vezes, eu vejo que poderia ser mais forte, né? Às vezes, chega carnaval, tem bloco que não sabe se vai sair. Sempre a coisa do negro é mais difícil. Acho assim, sempre aquela luta. Na luta, na batalha, né? Quando é que a gente vai mudar isso? Diga aí, quando é que a gente vai mudar isso? Mudou muito, né? Porque a gente, é como eu estou falando, a gente tem que sempre buscar o conhecimento para passar a mensagem certa. Para não pensar que é só um batuque. Não é só um batuque. A gente pode passar de uma forma, com várias linguagens, vamos dizer. É como eu falei, o Brasil não é só samba. Tem o estambulho de crioulo, tem o maracatu, tem o bumba meio boa, tem o samba reggae. Tem várias, né? Até a capoeira, né? Tem o sombento grande, o sombento pequeno. Agora, tem o ritmo chamado Cavalaria. Mas porque, antigamente, quando os capoeiras estavam tocando, chegava a polícia com cavalo. Aí eles tocavam a cavala, né? Que era o sinal que era para correr. Então, hoje em dia... Meu Deus! A capoeira está aí. Eu acho que a capoeira está no mundo inteiro. A capoeira hoje chegou onde você vai, qualquer país tem a capoeira. Então, temos que saudar esses mestres que deixaram esse legado. E falando em Olodum, não tem como também não falar em Michael Jackson, uma estrela que esteve por lá. Qual foi a sua relação com esse momento? Você estava presente? Como é que foi? Então, eu lembro muito bem que o ensaio foi 2 de fevereiro de 96. Eu tinha 15 anos. Primeiro eu tive esse ensaio. E eu participei dessa gravação. Tinha 200, vários amigos tocando, 200 percussionistas. Foi muito emocionante, né? Assim, esse clipe. Hoje eu olho assim, parece ontem. Nossa! Que memória, né? Memória. Me lembro muito bem do Spike Lee ali dirigindo, dando as coordenadas. O que ficou para você nesse momento? Ficou, vamos dizer assim, sinto muita saudade, assim, daquela... Porque a mensagem da música, eles não ligam para a gente. E hoje você vê como fosse atual, na verdade, a mensagem. A gente tem que avançar, né? Exato, exato. Chega, né? Com certeza. Bem, Anderson, olha, que prazer. Muito obrigada. Gratidão total. Muito feliz de conversar com você. E o prazer foi meu também. Tudo de bom que você leve essa musicalidade para o mundo cada vez mais. Axé. Axé. É isso. Eu conversei com o pesquisador e produtor musical e mestre percussionista Anderson do Samba. E para rever essa entrevista e todas as outras é só acessar www.alerge.rj.gov.br ou www.cutney.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntinhos, mais uma vez. Coutinho e inclusão, o negro na televisão. E aí E aí Tchau.